Fala mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem? Vamos aqui com mais notícias do FJP, começando aqui com Anime Japan 2024, vamos ter live especial, com certeza vai ter muita coisa nova a caminho, eles nem fizeram live pro Caldeia Boys, que já foi anunciado, vai acontecer dia 24, 3 da manhã de domingo, tá? Então aparentemente vocês vão ter que acordar comigo 3 da manhã pra ver essa live, porque vai ser grande, dia 24, tá longe, e é no Anime Japan 2024, vai ter a Akalasumi, o Nubunaga e a Hi Takahashi, então apareçam lá, vou fazer live, vou cobrir 3 da manhã de domingo, dia 24, madrugada aí de domingo. Em comemoração ao Caldeia Boys 2024, vamos ter a parte do dia 10 de março, convocação de alguns homens, de alguns machos selecionados aí, 5 estrelas, são esses que vocês estão vendo na tela, tá? Não são todos os homens, mas tem bastante aqui, tem bastante, e são esses daí que vamos ter em Hates Up, pra quem tiver interesse. Próximo, obviamente, é o nosso Carlinhos, que vai ganhar Hates Up, porque ele é a estrela do Caldeia Boys desse ano do JP, junto com o Don Quixote, lembrando que ele vai estar em solo Hates Up do Don Quixote, pelo amor de Deus, que façam mais banners assim, solo. Se tá em 2026 aí, eu rodo, se tiver condição, se o meu planejamento até lá for bom, eu vou rodar por ele, pelo Don Quixote, e pelo Carlinhos também, por que não? E nesse banner, já vamos mostrar aqui as Craft Essences, que você vai poder pegar uma cópia, né, de graça, do Caldeia Boys, porque sempre é assim. E as duas que eu recomendo, na verdade, a que eu recomendo, é a segunda 5 estrelas, onde tem o Assassin aqui, cujo nome não vou lembrar agora, do LB7. Ele vai dar Ignorar Defesa, Arts de 8%, e Buff no NP de 15%. Isso aqui é excelentíssimo, eu acho que, de longe, essa daqui e a da Shunzang, são as melhores cartas de Ignorar Defesa do jogo. Realmente, 15% de NP Damage com Arts é muito bom, são dois multiplicadores, em MLB é melhor ainda, né, 10% e 20%, mas aí tu tem que rodar no Gat. No Ticket, tu vai ter uma cópia só, mas é muito boa, essa é de Ignorar Defesa é sempre bem-vindo, que ajuda muito em Challenge Quests. A de cima é da Ignorar Invencível, essa daqui, ó, da Ignorar Invencível, eu aumento o Quick e o Buster em 6%, o que é interessante, se você não tiver uma, você é que Ignora Invencível, mas você é que Ignora Invencível é o que mais tem no jogo, basicamente. Ainda mais a gratuita da Alterac da 50 de barra, então essa daqui não tem tanto valor quanto essa de baixo aqui. Está rolando também uma campanha para o Caldeia Boys Collections de 2024, que vai começar a partir de hoje, dia 6 de março, e vai até o dia 27 de março, e vai nos fornecer aqui 7 tickets, 7 tiapots e uma command code, bem interessante, basicamente log do dia 7 ao dia 13 para receber os tickets e os tiapots. Command code vai dar um dano crítico contra inimigos evil em 25%, é uma command code muito boa, 4 estrelas, mas é muito boa, se você for bater início ainda mais com o Carlon, que bate forte contra inimigos desse alinhamento evil. Interessantíssimo, aqui vai falar sobre a hashtag, tu vai poder escolher uma, tudo o que a gente já sabe, a partir de hoje, dia 6. Continuando, vamos ter o evento em si, né, do Caldeia Boys 2024, não são apenas 7 rolls que eles vão dar, vai ter mais, é que como é no JP, não sabemos, né, quais são as recompensas. Provavelmente aí deve dar em torno de 14 a 20 rolls no máximo, no máximo 20, eu não acho que passa disso, acho que é antes, tá? E vamos ter essa skin do Carlon, que vocês acabaram de ver, e meu amigo, eu me decepcionei muito com a lasanha, eu tô muito decepcionado com a lasanha. Eu não achei essa skin grande coisa, eu achei realmente bem meia boca, não gostei, não acho que combina com o Carlos Magno, não combina nem um pouco, ele tá muito mais bonito na roupa original dele. E o que eu tô, eu tô assim, desafontado, justamente porque eles podiam ter colocado uma das duas skins que a Musashi tem no Colab, que eles fizeram com o Samurai Remnants, ela tem duas skins no Samurai Remnants, no jogo, né, Samurai Remnants, ela tem duas skins lá, duas roupas originais lá. O Colab geralmente traz esse tipo de coisa, eles não trouxeram Animation Updates, não trouxeram um terceiro servo, e também não trouxeram nenhuma dessas duas skins pra Musashi, e o pior, sem Animation Updates pra Jalter, pra Musashi, eu acredito que eles erraram feio e ter colocado esse Colab em janeiro, eles deveriam ter colocado o Colab em abril, trabalhado bonitinho pra fazer esse Colab em bem feito, com todos esses recursos que eu acredito que muita gente esperava, já que Colabs trazem esse tipo de coisa, ainda mais uma skin tão bonita, que são as duas da Musashi, sabe, ela realmente merecia, mas foi bem triste, ainda mais porque eles gastaram o recurso com uma skin meia boca, que eu achei meia boca, tá, minha opinião, comenta se você gostou ou não, eu não acho que combina nem um pouco com ele, também, ainda mais no Fantasma Nobre, eu gostaria mais da Musashi ter recebido, combina muito mais com ela, tem muito mais a ver com o Colab e eles não trouxeram, mas enfim, minha opinião de lado, vamos ter aqui bônus de bond, e dano extra para os servos de estado aqui em Sina, e é o clássico que a gente já sempre sabe, a história, a loja do evento e acabou, pega a sua CE e as Cs vão ter falas. Uma coisa que é muito interessante que eu quero mostrar é isso daqui, são os dois buffs que vamos receber, são dois buffs muito bons, ainda mais para o Carlinhos, que eu gostei muito do buff dele, vai ajudar ele a bater ainda mais, eu gostei realmente, eu gostei muito desse buff dele. E vamos lá, o buff do Carlinhos é bem interessante, deixa eu subir aqui, ele foi na primeira skill, Traveling the Path of the King's Sea, foi para ser plays, basicamente o que você tinha que fazer, você tinha que apanhar para conseguir receber o buff de Heroic King, que aumenta o dano do NP dele, o NP dele, ele bate mais conforme você apanhava, por exemplo, se você tomasse 3 porradas, você tinha 3 Heroic King destacados, e o máximo é 12, então você teria 100% mais 10% multiplicado pela quantidade de buffs, no caso 3, 3 vezes 10, 30, 30 mais 100, 130 de dano. Aí, isso daqui era interessantíssimo, agora vai ficar mais fácil ainda, principalmente para CQ, principalmente para farm de 90+, na real, já que agora ele vai poder fazer o seguinte, ele vai dropar 15 estrelas, isso aqui é muito importante, muito importante mesmo, porque agora ele não vai apenas receber esse buff apanhando, mas sim critando. Toda vez que ele crita, ele ganha um Heroic King por 5 turnos, isso é muito bom, muito bom mesmo para 90++, porque ele vai poder gerar estrela para a party, para a party poder critar também, tem alguns 90++ que depende da quest, 90++ ele não tem um padrão, você pode aproveitar da mecânica de crítico, e isso daqui é muito bom, porque com o SCAD Caster, ele vai poder critar forte em Quick, ele tem duas cartas Quick, e com o SCAD Ruler, vou acreditar muito em Buster, só que é só uma carta Buster que ele tem, então a Caster é mais viável para o menininho, só que a Buster também tem Star Bomb, eu acho que foi esse o motivo deles terem colocado 15 aqui para ele, justamente para ajudar nesse quesito aí de começar critando. E isso vai fazer, obviamente, ele bater mais nos futuros turnos de 90++, junto com o DPS do lado dele no multi-core, tá? Estão de multi-core aqui, não single-core. Então, por exemplo, o Gawain do lado dele, a Artura do lado dele, Muramassa do lado dele, os Sabres que critam cavalamente, vai se aproveitar muito disso daqui, vai ter uma sinergia muito boa. E também para a CQ não tem nem o que falar, né? A CQ tu vai apanhar, tu vai bater, e batendo tu vai ganhar mais buff ainda, vai conseguir bater mais no próximo turno, no próprio turno, né? Turno 1, tu crita antes de bater no NP para dar mais dano, isso é muito bom, o Carlos, ele é focado em dano, ele não é focado em outra coisa específica, ele tem 30 de bar, feito para lupar também, né? Que ele tem 20 de NP game, ele não é feito para outras funções, além de dar um carisma em área, um Star Bomb e esse daí, e dar um invencível para um alinhado. E assim, ele evita de ter o NP cancel, e também ganha NP game. É muito útil, muito útil, focado em crítico, focado em dano bruto, basicamente. Ele não faz mais nada além disso, e esse buff foi bem plausível para ele, é bem plausível mesmo, vai ajudar muito o menino Carlos a dar mais dano do que ele já dava, quando ele apanhava, agora ele batendo, ele vai aumentar o dano do NP. Então, nos dois meses, ele está ganhando buff, isso é muito bom, gostei muito. Provavelmente, eu vou rodar por ele em 2026, caso eles não lancem nenhuma bomba esse ano ainda, no JP. Vamos ver como é que vai ser a situação para planejar meu calendário até 2026. Plano agora não é outro. Mas vamos lá, a segunda que recebou buff foi a nossa queridinha Rabamante, a queridinha que todo mundo adora a rabam, mas que tem banho, tem potencial ali atrás, será que você não entende? Na frente, no caso, né? E vamos lá, o buff foi no Fantasma Nobre, deixou ela perfeitinha, perfeitinha. Agora só falta deixar ela ser irritante na voz, né? Mas vamos lá, basicamente deram o dano crítico dela por 3 turnos, sempre que ela ulta, ela vai ganhar 30% de dano crítico. Isso aqui é bom pra cacete, porque não é por hit, é por 3 turnos. Ela vai estacar isso daqui, no turno 2 ela vai ter 60% de dano de NP. E isso é activo, eu acho que é inútil, né? E whatever, podia estacar antes ou depois, ela não clita no NP, não é uma ideia, né? Mas enfim, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Porque, meu amigo, ela vai bater, vai bater forte, vai bater muito forte nas cartas. E o NP, obviamente, né? Pra quem não sabe, quando o boneco recebe buff, ele aumenta o dano dele, então ela sai de NP1 pra NP2. Por exemplo, lá, eu tenho ela NP1, ela recebeu o buff do NP, tá NP2. Pra quem não sabe, é assim. E se você tinha ela NP2, agora é como se ela tivesse NP5. Ó, 1000% aqui e antes 1000% era NP5. Então, é muito bom quando vem buff no NP. Lembre-se que é basicamente dar NP2 de graça pra o player e NP5 de graça pra o player que tem NP2. Lembre-se sempre disso. É muito bom mesmo o buff no NP. O que eu queria mesmo é que isso daqui fosse 3T, seria perfeito, mas eu acho que eles não vão dar, né? 20% sempre que luta, já tá maravilhoso. E isso daqui, meu amigo, vai que ele tá forte mesmo. Ó, 60% mais 100% de uma Sky de Caster, já vai ter 130% de Batida Quick. Muito forte, muito forte. Se ela tivesse dois Bursters, o meu amigo seria um monstro de cavalo. Agora só falta dar um buff pra Brito Marte, né, mano? Porque, tadinha, mano, Brito Marte, coitado. Enfim, é isso. São os dois buffs que nós ganhamos. Também vamos ter uma campanha dando maçãs e vamos receber algumas qualidades de vida no quesito de ascensão aleatória, que eu não entendi muito bem. Pra quem joga o JB, saiba que teve update de qualidade de vida no quesito de configuração de ascensão aleatória. E, aparentemente, lá no menu de configurações, tu pode ativar todos ou desativar todo mundo pra ter a ascensão aleatória. Eu não entendi muito bem o que tá escrito aqui, porque a tradução é meio bosta. Mas, quando chegar na DNA, ou quando ver o gameplay, eu devo entender melhor. Ou se você entende japonês, comenta aqui embaixo, porque você entendeu dessa qualidade de vida. Eu esperava tudo menos isso, eu quero outras coisas de qualidade de vida. Enfim, a Lazenha tá... Nesses últimos meses, ela tá desapontando essa skin aqui. Deixou muito triste que eles gastaram o recurso com isso e a Musashi tá lá morfando. Eu nem tenho ela pra você ter ideia. Eu não tenho a Musashi. Mas, eu respeito que ela é um personagem muito importante pra muito player. E o Colob, ele deveria ter trazido isso. Sabe? Enfim, pessoas, beijo na bunda, deixa o like e compartilha. Valeu, tchau, 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 tchau. Feito com apoio de Daniel Miranda, Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt 6 dublado. Link na descrição. Tchau, tchau, tchau.